Oi galera, meu nome é Janaína e tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. A Jaque postou uns stories muito engraçados do John virando em cima da cama, virado de bumbum pra cima e aí ela falou chamando mais um bebê. E aí a seguidora mandou pra ela que no caso o bebê que a Jaque tá esperando seria menina porque a barriga dela está arredondada galera, será? Confira aí mais alguns stories que a Joyce postou. E aí Gostaram do vídeo? Deixem embaixo o comentário. Você ainda não inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder os próximos. Beijo! E aí E aí E aí E aí